Boa tarde a todas e todos os que nos assistem também aí no online. Pessoal, eu sou Fernanda Barreto, eu sou advogada aqui em Salvador, sou graduada pela Universidade Federal da Bahia, sou mestra em família na Universidade Católica do Salvador, mestra em família na sociedade contemporânea, tenho um escritório de advocacia chamado Ribeiro, Melo e Barreto, a gente faz a parte de tributário empresarial e civil, eu tenho cinco sócios, dos quais eu e mais um, que é o Felipe Garbelotto, fazemos a parte de advocacia civil. O Felipe é meu parceiro na OAB, nós somos conselheiros também da OAB Bahia, ele pela terceira vez, eu agora na segunda gestão, eu presido a sexta turma do Tribunal de Ética, lá da Ordem, e nos conhecemos através da OAB, ele é militante da causa de direitos homoafetivos, presidente da Comissão de Combate à Homofobia e Diversidade, de Valorização da Diversidade, e nos conhecemos lá e acabamos nos tornando sócios, e fazemos aí a parte de direito civil como um todo. Mas, sem dúvida, o direito que mais me motiva, aquele com o qual eu mais gosto de militar, pelo qual o meu coração bate mais forte, é, sem dúvida, a família e sucessões. Porque a minha vida acadêmica, ela se conduz mais para essa área, embora não só para essa área. Eu vou dar uma palestra, por exemplo, agora aqui, em maio, num evento da Múltipla, com o professor Nelson Rosenwald, o painel sou eu e ele, e a gente vai falar de direitos reais. Ele vai falar de multipropriedade, que é uma lei nova, a multipropriedade imobiliária, o time sharing, e eu vou falar sobre a laje, por exemplo. Então, eu também gosto muito de reais. Eu gosto de civil como um todo. e acaba tendo a ver, verdade, acaba tendo a ver. Mas eu gosto de civil como um todo. Eu só não amo obrigações, para ser bem sincera, que eu acho um direito chato, porque não muda nunca, é muito esquemático. Até hoje ele é parecido com o que era no direito romano. E aí não me motiva, não tem muitas discussões mais interessantes. Embora ele seja a base, uma base muito forte para toda a parte de direito patrimonial, inclusive para reais e também para o direito dos contratos. Mas é família, a minha praia mesmo, a minha praia que eu mais amo navegar. E eu fiquei muito feliz com o convite aqui do SES, na parceria com a Defensoria, para vir conversar um pouco com vocês hoje, amanhã, se Deus quiser e eu estiver bem. Se não, pode deixar que a gente vai reconduzir essa aula para breve. E na semana que vem, sobre alguns temas mais atuais, que têm a ver, sobretudo, com o direito das famílias. Não só com o direito das famílias, porque o primeiro tema que eu começo falando hoje é a questão registral. Atualizações, temas atuais em registro, em direito notarial e registral civil. E eu começo, inclusive, falando sobre a pessoa trans. A pessoa trans, ou as pessoas trans, não necessariamente elas estarão inseridas num contexto de uma discussão sobre direito familiarista, nem sobre direito sucessório. Mas, obviamente, muitas discussões que as envolvem acabam tendo relevância e repercussão no direito das famílias. Mas o que é que eu queria começar falando, no caso das pessoas trans? O tema que nos trouxe, que me propuseram na emenda, é conversar mais com vocês, é a questão da mudança de nome e de registro das pessoas trans. Como é que isso vem sendo regulado no Brasil hoje? Como é que isso acontece? E eu começo, primeiro, lembrando, embora acredite que a maioria de vocês se recorde disso, ou saiba, ou já tenha lido, mas eu começo lembrando que a definição de transexual, tradicionalmente, ela é dada como o sujeito, a pessoa humana, que possui uma dicotomia biopsicológica. Ela tem um sexo, um corpo biológico, e a gente só usa corpo biológico didaticamente, porque os movimentos, por exemplo, LGBTI, não gostam da expressão, pedem que a gente não use e tal, mas didaticamente é a melhor forma de explicar. Elas têm um corpo que nasceu e foi designado masculino ou feminino, mas elas não se identificam com essa designação. Elas não se identificam com o gênero masculino ou feminino atribuído em cima do seu sexo biológico. A pessoa trans, ela não pode ser confundida com a pessoa homossexual ou homoafetiva, nem com a pessoa bissexual, nem com o travesti. Existem muitas diferenças na área de gênero e sexualidade hoje e que nem sempre elas são fáceis de explicar. A diferença para a relação homoafetiva é fácil, porque no caso da pessoa trans, ela exibe uma questão relacionada à identidade de gênero. No caso da pessoa homossexual ou homoafetiva, ela exibe uma questão relacionada à orientação sexual. E o que a gente chama de orientação sexual nada mais é do que para onde o indivíduo direciona seu desejo. Isso é orientação sexual. Então, falar em gay, lésbica, bissexual, assexuado, isso tudo é orientação. Assexuado, por exemplo, é a pessoa que não tem desejo nem por homem nem por mulher. Simplesmente não tem. Mas a pessoa bi tem pelos dois. A pessoa, o gay, por homens, a lésbica, por mulheres. Isso é orientação. Então, nós temos, por exemplo, pessoas trans que são heterossexuais, pessoas trans que são homossexuais, pessoas trans que são bissexuais e pessoas trans que são assexuais, para ficar nas definições mais conhecidas. Temos, inclusive, exemplos interessantes, porque mexem muito com a nossa cabeça, às vezes a gente tem até dificuldade de explicar. Mas, por exemplo, na Faculdade Baiana de Direito, nós temos uma funcionária transsexual, que é uma transexual, como é que a gente chama, qual é o vocabulário correto? É uma mulher trans. É o vocabulário que hoje os movimentos sociais adotam. Vocês sabem, vocês já devem ter percebido que muda muito. O vocabulário se altera com frequência. Eu me recordo de uma palestra que eu fui dar na ASP, em São Paulo, na Associação dos Advogados. Um cara me interrompeu três vezes para corrigir as terminologias. Até a hora que eu virei para ele e falei, eu tenho ciência, mas a gente precisa adotar uma terminologia e seguir a parte dela, porque elas mudam com muita frequência. Essa que eu estou adotando aqui é a terminologia mais usada pela ONU. Ah, mas não é a terminologia usada pela Associação das Transsexuais de São Paulo. Eu digo, é, mas eu não tenho como dar conta dessas mudanças tão frequentes e que variam, inclusive, de instituição para instituição. Porque hoje são várias as instituições que militam, pela causa das pessoas trans. São muitas. Mas, enfim, essa nossa funcionária, que é minha amiga, inclusive, ela é uma mulher trans, porque ela nasceu com um corpo biológico de homem, fez a transição de gênero, e ela namora um homem trans. Ela namora uma pessoa que nasceu biologicamente mulher e fez a transição. Aí você poderia pensar, ah, então, na verdade, é um casal hétero tradicional. Sim, é um casal hétero, mas não é um casal hétero sinormativo. É um casal hétero transnormativo. O que a gente chama de... Não é para confundir, é para tentar esclarecer, na verdade. É porque, de fato, são muitos conceitos. Mas o que a gente chama de cis é o contrário do trans. É a pessoa que se identifica com o seu corpo biológico. Então, eu sou uma pessoa cis. Nós, que a gente veja aqui, estejamos vendo, somos pessoas cis. A gente se identifica com o nosso corpo. A pessoa trans, ela não se identifica. Ocorre que as questões em torno da pessoa trans eram mais simples, digamos assim, do ponto de vista objetivo, quando você tratava da questão trans apenas como uma questão médica. E nós só conseguimos passar a admitir, nós, Brasil, passar a admitir as cirurgias transgenitalizadoras, que são as cirurgias de transição para alterar o sexo biológico. Nós só passamos a admitir em função desse enquadramento da transexualidade como uma patologia. Então, foi graças à ideia de que a transexualidade é uma patologia médica, que nós conseguimos, apesar do artigo 12 do Código Civil, que diz que ninguém pode dispor da própria integridade física se isso gerar uma diminuição permanente dela, porque o artigo diz, ninguém pode dispor da própria integridade se isso contrariar bons costumes ou gerar uma diminuição permanente dessa integridade. Então, com base nesse artigo, as cirurgias transgenitalizadoras eram vedadas no Brasil. Nós temos várias decisões pré-2005 que proibiam, que diziam que o Código Civil não permitia que aquilo era lesão corporal. Se o médico operasse, ele estaria amputando órgãos saudáveis, porque a mulher trans, ela amputa, em regra, quando faz a cirurgia, o pênis e os testículos, e o homem trans, ele amputa ovários, útero e muitas vezes seios, a maioria das vezes. Então, são órgãos saudáveis, biologicamente são. E, por exemplo, existe uma figura, que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamada Amputis by Choice, amputados por escolha. A gente discute essa figura em aulas de direitos da personalidade, na parte de direito civil, no começo do curso, por exemplo, de direito. O Amputis by Choice é um sujeito que não se conforma com o órgão saudável que ele tenha no corpo, e ele quer a amputação desse órgão. Uma orelha, uma perna, um braço. A gente conhece o Amputis by Choice, mesmo sem saber o nome, no caso das costelas, que vocês já devem ter ouvido falar de mulheres que tiram costelas para ficar com a cintura mais fina. Isso seria um exemplo. E isso, estricto senso, não estaria autorizado pelo artigo 12. Os Amputis by Choice, para órgãos maiores em geral, não se tem notícia de nenhum caso que tenha ocorrido no Brasil. Se tem, por exemplo, na Alemanha, um médico que foi processado depois de amputar sete pacientes. E o argumento dele era, eles me diziam que se eu não realizasse a cirurgia, eles iam se auto-mutilar ou se matar. Porque eles não tinham, mas eu considero, pelo meu parco conhecimento, eu sou filha de médico, irmã de médico, neta de médico, cunhada de médica, então eu me arvoro a estudar um pouco medicina e várias vezes eu faço o cruzamento dela com o direito. Por exemplo, eu falo de um tema que eu vou comentar aqui daqui a pouco, que é a intersexualidade. A intersexualidade é medicina pura. A forma como a gente estuda tradicionalmente era só medicina. O direito entrou há muito pouco tempo. Pelo que eu entenda, o Amputous by Choice é um transtorno psíquico mesmo. É uma pessoa que deveria receber atendimento psiquiátrico, psicológico e terapêutico e de análise, o que for necessário para tentar equalizar isso mentalmente. Porque não faz sentido aqui para nós. Mas, eu digo a vocês, com a sociedade que a gente vive, os padrões tão rígidos de beleza, de estética que a gente tem, há uma tendência a questões como essa começarem a aumentar. Porque, por exemplo, a gente sabe que casos de anorexia e bulimia em meninas muito jovens têm sido cada vez mais comuns, de transtornos alimentares em geral. Mas esses que chegam a levar à morte. Têm sido coisas frequentes. Mas, enfim, o artigo 12 impede o amputado por escolha. Mas o transexual não é um amputado por escolha? Aí é que está. Toda a doutrina acerca do direito à saúde e à integridade e à dignidade da pessoa trans se construiu no direito, defendendo que ela tem uma doença, que ela tem uma patologia. E que, por conta dessa patologia, ela entraria na exceção do Código Civil, no artigo 12, que diz, com exceção ou salvo, na verdade, usa a expressão salvo, por exigência médica. Então, em função de exigência médica, começou-se a se defender. Olha, é uma exigência médica que a pessoa trans seja operada. Porque se ela não se operar, ela vai entrar nas estatísticas que mostram que 40% das pessoas trans tentam automutilação ou suicídio até, sei lá, 40 anos de idade. São estatísticas realmente muito tristes, muito alarmantes. São vários casos. Eu já conversei, já ouvi, já li casos de pessoas que tentaram, por exemplo, automutilação quando a cirurgia era difícil. Eu conversei, por exemplo, numa palestra no Rio Grande do Sul, com o João Nery, que foi o primeiro homem trans do Brasil. Morreu há pouco tempo de câncer. O João Nery foi o primeiro a fazer a transição. E ele disse, Fernanda, você não tem noção da angústia de você sentir que você pertence a um corpo errado. É você sentir que você está preso dentro da sua própria pele. Você está encarcerado dentro da sua própria pele. Não há liberdade possível. Você não consegue respirar, às vezes. É horrível. É muito ruim. Então, eu encarei todos os preconceitos, encarei. E fui o primeiro, porque não era porque eu era bom, nem corajoso, não. É porque senão eu morria. Ou era aquilo, ou era a morte. E ele, inclusive, casou-se com mulher, criou o filho da esposa, etc. Enfim. Uma história longa. Era um cara bacana. Escreveu um livro muito bonito, chamado Viagem Solitária, sobre o tema que eu deixo a indicação, se vocês quiserem. É um livro bem legal, muito bem escrito, por sinal. E é isso. Então, se construiu no direito o argumento de que são pessoas doentes. Precisam ser transgenitalizadas. E, com base nisso, a partir de 2005, começaram a aparecer as decisões autorizando as cirurgias, os tratamentos hormonais, enfim. No presente momento, a gente vai vivendo o oposto disso. Os movimentos sociais começaram a engrossar uma voz no sentido de que a pessoa trans não seja considerada doente. que a pessoa transexual seja considerada uma pessoa que tenha uma expressão de personalidade distinta do padrão heteronormativo estabelecido como regra. A construção é muito complexa. Eu trouxe um material, inclusive, ótimo, que eu vou passar para vocês amanhã, porque, infelizmente, foi corrompido aqui. Eu não consegui abrir no pendrive. Eu trouxe em pendrive e não consegui abrir. Então, eu puxei aqui rapidinho, ali naquele momento, algumas coisas que eu usei no material, mas eu vou tentar recuperar para vocês. Mas, tem uma indicação bibliográfica, por exemplo, de um artigo que eu escrevi com o Rodolfo Pamplona e com a Mariana Chaves, que é uma professora de Portugal que hoje está ensinando no Timor-Leste, na universidade de lá. Nós escrevemos um artigo bem completo que chama A tutela jurídica da transexualidade no Brasil. Vocês encontram, inclusive, na internet, para baixar na Lex Magister, no site da Lex Magister, da editora. Foi publicado na revista deles e dentre outros lugares. E a gente vai refletindo como o movimento passa a aclamar justamente pelo enquadramento oposto. Não, nós não somos doentes. Nós só somos pessoas que não nos identificamos com aquilo que a sociedade convencionou chamar de homem e mulher. Então, eu nasci num corpo biológico de homem, mas eu não gosto de vestir certas cores, rosa, para lembrar de Damares. Eu nasci homem, mas eu não gosto de exercer a profissão XYZ. Eu não me enquadro no padrão de jogar futebol, de fazer. E, por exemplo, o João Nery tem um discurso interessante que ele diz assim, eu comecei a perceber que eu não era mulher porque eu comecei a ver que eu não gostava das coisas que uma mulher fazia. Na minha época, ele morreu com 70 e tantos anos, na minha época, uma mulher não podia frequentar as festinhas, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. E eu nunca me identifiquei, eu era muito livre. Eu tinha muita vontade de ganhar o mundo, de viajar, de fazer coisas, de trabalhar. O padrão da minha época era mulheres deviam casar, ter filhos, era aquela coisa. É interessante para você ver como, de fato, na cabeça dele, o não enquadramento começa com a categoria social mulher, e não com a questão com a vagina em si. Não uma questão, porque, por exemplo, a mulher trans não resolve o problema do órgão genital. O homem trans resolve, a mulher trans não resolve. A cirurgia de transgenitalização para sair de mulher e, entre aspas, virar homem, ela não é, em regra, bem-sucedida. Muito difícil no Brasil, só pode ser realizada por hospitais universitários, hospitais e escolas, como o Hospital das Clínicas. Mas aqui na Bahia, que eu saiba, não se faz. Por exemplo, eu sei que o Hospital das Clínicas de São Paulo faz, só que você tem que construir um pênis. Imagine a dificuldade que é construir um pênis, um órgão que é extremamente enervado. Meu pai é urologista, inclusive, então eu tenho facilidade de falar essas coisas, porque eu ouvi a vida inteira falar esses termos medicamente. E, por exemplo, o meu pai, ele não faz a cirurgia para a pessoa trans. Fez durante muitos anos a cirurgia para a intersexualidade, que eu vou explicar daqui a pouco. Para a pessoa trans, ele não fazia, porque ele considerava muito angustiante a questão psíquica envolvida. E ele dizia que tinha muito medo de casos que ele ouviu de colegas de pessoas trans que se operavam e se arrependiam. E que depois diziam, doutor, eu quero meu pênis de volta. Eu odeio, eu não consigo viver assim, eu sinto dor, porque é uma cirurgia complexa, né? É uma cirurgia. Então, ele disse que adotou o procedimento, de embora ele tenha técnica e saiba, ele não fazia, porque ele tinha medo de operar alguém de um modo irreversível. E tem casos de arrependimento. Tem casos, né? Minha cunhada, por exemplo, foi maquiada e penteada para o casamento por uma cabeleireira aqui de Salvador, que é uma mulher trans e que se arrependeu depois que se converteu a protestantismo. Se converteu a protestantismo universal e aí não aceita mais o corpo que ela mesma quis construir. É uma coisa muito complexa, bem complexa mesmo. Ninguém tem dúvida que é. Mas, observem, como eu dizia, o movimento social foi construindo um discurso de isso não é doença, isso é um transtorno de... É um transtorno não, é uma expressão de personalidade. A OMS retirou a questão da pessoa trans recentemente do rol de doenças relacionadas a transtornos psíquicos e inclui agora como uma coisa chamada transtorno de gênero. Ela mudou a classificação. Isso foi considerado uma vitória, ainda que incipiente, para os defensores desse discurso que a pessoa trans não é doente. Pelo menos já não somos considerados mais loucos. Pessoas com transtorno psíquico. Não nos identificamos com a categoria de gênero onde fomos incluídos pelo nosso corpo, mas não somos malucos. Não é isso. E, de fato, a OMS fez a recategorização tem dois anos. E hoje, como é que fica a situação? Como é que está o status da pessoa trans no vazio? Pode operar, não pode operar? Pode alterar o nome sem cirurgia? Pode alterar o nome só depois de fazer procedimento médico? Pode alterar nome, não pode alterar gênero? Pode alterar tudo? Como é que está a situação hoje? Aí a gente chega no STF. Nessa decisão aqui, que eu coloquei no material e não consegui abrir, então eu puxei aqui de um site para vocês, o STF, em 2018, analisou essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi a 4275, e reconheceu nessa decisão o direito da pessoa trans de mudar o seu nome e o seu gênero ou sexo no registro civil sem a necessidade de qualquer tipo de intervenção médica. Nenhum. Nem cirurgia, nem tratamento hormonal, nem laudo médico, nada que se refira à medicina. E baseia-se em que, então, a alteração? No critério, diz o STF, da autodeterminação. Simplesmente no fato do sujeito anunciar sou uma pessoa trans. Não me identifico, me apresento socialmente como do gênero oposto ao meu, uso o nome social do gênero oposto ao meu, quero ser reconhecido, respeitado e ter meus direitos resguardados enquanto mulher ou enquanto homem, embora biologicamente não tenha nascido com esse corpo. Autodeterminação. Que é um critério, por exemplo, que não é estranho ao direito brasileiro. A gente tem, por exemplo, a questão dos quilombolas. A questão quilombola já é toda discutida com base na ideia de autorregulação. A gente tem, por exemplo, uma uso capião de quilombo prevista na Constituição Federal. A uso capião quilombola, atos das disposições constitucionais transitórias, se não me falha a memória, artigo 68 da DCT, se não me falha a memória. E é uma uso capião específica apenas para remanescentes de comunidades de quilombo. Mas, tanto tempo depois, tomando por base o fato de que a Lei Áurea foi proclamada, publicada, entrou em vigor, enfim, em 1888, como é que você faz para provar que aquela pessoa que está se dizendo quilombola e que ocupa aquela área tal, de fato, é... O que vem considerado hoje o critério mais importante é o critério da autodeterminação. Não é você ter provas, cabais, fotografias, registros, até porque isso muitas vezes é difícil para pessoas que viveram em situação de escravidão, cujos bisavós, tataravós eram escravizados, de ter esses registros. Pois bem, então o STF decide aí que é possível alterar nome e sexo no registro civil sem que se submetam à cirurgia. O princípio mais invocado, obviamente, é a dignidade da pessoa humana. O critério da autodeterminação. Agora, é interessante perceber o seguinte, o STF foi além. Até do que nós, que discutíamos a causa da pessoa trans juridicamente, achávamos que ele iria. Ele deu um passo adiante. Ninguém esperava um ponto da decisão do STF, que foi o ponto controvertido da decisão a propósito, que é a questão da desnecessidade do processo judicial. Porque no Brasil, vocês sabem, para alterar nome, a gente precisa de processo judicial, a não ser naquele um ano após a maioridade civil, que a troca é imotivada, não é isso? Você pode trocar livremente, não tem que ter, mas a partir desse um ano após a maioridade civil, que em regra é os 18, a não ser que a pessoa tenha sido emancipada, para mudar de nome, eu preciso de quê? Processo, e não só processo, motivação. Você tem que se enquadrar na lei de registros públicos. Eu digo aos senhores e senhoras, eu estou com um caso recente de mudança de sobrenome e nome próprio para uma cliente que foi abandonada afetivamente, já trazendo um outro tema que a gente vai debater também, sobretudo a partir de amanhã, que é o tema da paternidade responsável, etc. A gente entra também em abandono afetivo. Minha cliente foi abandonada pelo pai aos dois anos de idade. Por quê? Porque o pai se converteu à URD. Por coincidência, mais um caso hoje. Se converteu à Universal do Reino de Deus, que a gente chama o apelido URD. URD, Universal do Reino de Deus. E observe, ele se converteu e como ela era filha de uma namorada, a mãe dela não era casada com ele, ele entendeu que ela era filha de um pecado. Botou na cabeça, ele é estrangeiro, não é daqui, botou na cabeça que ela era filha de um pecado e nunca mais deu as caras para essa menina, desde que ela fez dois anos de idade. Ela foi minha aluna, na Unifax, onde eu só dou aula de graduação lá. Ela foi minha aluna e aí, depois de já ter se formado, quis me contratar para duas ações. Mudança de nome, ela tem um nome composto, sendo que o segundo nome dela é o nome de uma tia dele que ela nunca conheceu. Ela tem um primeiro nome, que é Flávia, e um segundo nome, que é composto, e vem dessa tia. E o sobrenome, que era o nome dele. E uma segunda ação, que é ainda mais difícil, bem mais, que eu disse a ela que eu não sabia se eu tinha esperança de a gente conseguir um resultado favorável. Esclareci muito, mas ainda assim, ela disse que até psicologicamente ela precisava ajuizar e ver no que é que ia dar. Ela pediu que eu ajuizasse uma ação para tirar o nome do pai dela da certidão. O que significa deixar de ter pai? Porque ela não tem pai afetivo, nunca teve. A mãe dela nunca se casou, não teve parceira afetiva, ela não teve a figura do pai sócio-afetivo, não teve. Ela cresceu só com a mãe e a avó. E ela disse, mas eu quero tirar. Eu disse, mas você tem pai. Por mais que você não goste, por mais que você não conheça, por mais que ele tenha lhe abandonado, você tem pai. Aí lá vai eu pesquisar, descobri um precedente, se os senhoras e senhores souberem de algum outro, me mostrem, porque eu já tenho um caso novo de alguém querendo entrar com a mesma ação, só que dessa vez contra a mãe. Uma pessoa que me procurou querendo entrar com a mãe, pior. Mas a mãe abusou a filha durante seis anos. Espancou e abusou sexualmente. Seis anos. E ela foi à reunião com o pai, que não queria a propósito. Não queria. Não, mas o único precedente, é isso que eu ia lhe dizer, o único precedente que eu encontrei é um caso de Vila Velha, do Espírito Santo. Se você jogar no Google, você encontra. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo excluiu uma mãe da certidão por ter abusado de quatro filhos. Crianças entre dois e oito anos, se não me engano, dois e oito anos. Primeiro, ela perdeu o poder familiar. As crianças eram pequenas, ela perdeu. Só que depois que o mais velho atingiu a maioridade, o pai resolveu que ia pedir para tirar o nome da mãe, porque as crianças não queriam ter vinculação com a mãe. E, por exemplo, quando eu comecei a me aprofundar no caso da minha cliente, eu percebi a angústia dela. Ela, por exemplo, é formada em direito. Ela sabe que se ela morresse hoje, no momento atual, ela não é casada e não tem filhos. Quem seriam os herdeiros dela? Pai e mãe. O pai receberia bens sem nunca ter contribuído com nada. a seca. Aí você diz, Fernanda, você não teria como resolver isso através de uma exclusão da herança via testamento deserdativo? Polêmico. Mais uma polêmica. Mais um artigo que eu escrevi recentemente para o IBDFAN, num livro sobre direito de família e sucessões que saiu ano passado. Minha defesa é justamente a possibilidade de exclusão em função de abandono afetivo. Mas a maioria entende que não pode. Porque entende que o rol das causas de indignidade e deserdação é um rol taxativo. E lá não tem o abandono afetivo, tem abandono material. Tem o abandono que se entende material. E apenas do pai ou da mãe que estejam ou do filho que estejam com doença grave e do pai e da mãe na velhice. Com grave enfermidade... Na velhice, não. Com grave enfermidade ou transtorno mental na velhice. Então, o abandono afetivo puro e simples não seria a causa. Mas ela disse, ó professora, que ela me chama professora, oi. No caso da minha cliente, sim. No caso da minha cliente... O abandono afetivo puro e simplesmente, não. Mas no caso da minha cliente, sim. Mas é isso que eu ia dizer. Ela disse, ó professora, não resolve. Não resolve para mim. Mesmo que eu consiga excluir ele da minha herança, eu não tenho condição de manter esse pai. Ele não é meu pai. Eu quero só que o direito reconheça a verdade da minha vida. A verdade da minha vida é, eu não tenho pai. Eu nunca tive. Desde dois anos, ela ainda disse assim, ele me visitou no meu primeiro ano, me levou um sabonete presente, sabonete da Boticário. No meu segundo ano, sabonete da Boticário, igual o do primeiro ano, a mesma caixa. Olha como é que a pessoa fica fixada em questões que para a gente parecem bobas, né? Mas aquilo tem um peso na memória. Eu não quero, ele não é meu pai. Não é justo que... E por exemplo, tem a questão da herança, mas tem a questão de alimentos. Alimentos não obedecem princípio da reciprocidade no Brasil. Obedecem princípio da solidariedade. Como diz Maria Celina, né, Bodeando de Moraes, solidariedade é dar por dar, não é dar para receber. Então, você pode, mesmo sem ter prestado alimentos ao seu filho na infância, ser alimentado por ele na velhice. Pelo Código Civil, 1694 e outros, você pode. É algo que, por exemplo, Maria Berenice Dias já questiona há muito tempo. Ela acha um absurdo, ela acha o cúmulo, ela acha que é lógico que se o pai não prestou alimentos, claro que porque não queria, não porque não podia, se não tinha condição, é outra coisa. Mas não prestou porque não queria, porque era displicente, porque abandonou, etc., que esse pai jamais deveria poder receber. Mas, pela forma como está estruturado o direito alimentar no Brasil, ele recebe. Mas ela disse, é mais, vai além, é psicológico. Eu disse, então você tem que resolver na terapia, porque não é uma decisão judicial que vai apagar esse pai da sua vida. Eu estou lhe dizendo que não é. Vai sair a sentença e você vai continuar sentindo esse buraco. Ela disse, não, mas pelo menos eu saberei que a profissão que eu escolhi, que a área que eu entrei, que eu mergulhei, que vai ser minha vida, que é o direito, abraça essa pretensão minha que é legítima, professora. E vai dizer que não é. Resultado. Parecer do Ministério Público na minha ação de mudança de nome. Mudança de nome. Motivo fútil. Deveria ter vergonha de procurar o judiciário para pedir uma coisa dessa. Digo a vocês, o parecer assim. Sendo que tem decisão do STJ de 2014 idêntica ao caso dela. Abandono afetivo na infância, etc. Gerando perda de sobrenome. Por que eu entrei com a mudança de nome se eu entrei também com a ação para a retirada do pai? Se fosse só o sobrenome, não precisava ter entrado com as duas, né? Pedia para retirar o pai e a mudança do sobrenome como consequência. Porque se ele deixaria de ser pai, só que ela tem um nome próprio que ela quer mudar também. Então não dá para pedir a mudança de nome próprio, composto, né? O pré-nome na ação de retirada e exclusão do pai da certidão. Mas para vocês verem, uma operadora do direito que não entendeu aquilo como uma coisa relevante, disse que não está na lei de registros públicos, não está na LRP, de fato não tem a previsão expressa. Mas a própria LRP permite que o juiz, no caso concreto, autorize mudança de nome em situações que não foram legalmente previstas. Porque a vida é muito vária, muito ampla, a gente sabe, e podem acontecer situações. Está aqui um exemplo. Como é que começou a mudança de nome da pessoa trans no Brasil? Jurisprudência não está lá na lei de registros públicos. É decisão de juiz de primeiro grau e aí de tribunal de justiça e assim foi e assim foi até chegar no STF. O STF decidindo que não precisa sequer, como eu disse, de processo judicial. Se eu quiser hoje retirar meu sobrenome por qualquer motivo, a não ser em situações de mudança automática, como um divórcio, um avião vejo. A viúvejo não é não. A viúvejo nem é automático. É jurisprudência. Mais um caso que não está previsto em lei e a jurisprudência passou a permitir. Mas para todas as outras hipóteses, eu vou ter que entrar com a ação. Nome ridículo, que é a coisa mais... Pessoas com nomes horrorosos têm que entrar com a ação na justiça. A pessoa trans não precisa. Vai mudar no registro civil. Eu vou mostrar aqui o provimento 7.3. tem algumas peculiaridades. Oi? Não. Nenhuma das duas. Vai ter audiência agora dia 17. Instrução de uma delas. É. É um caso... O juiz já foi... A juíza primeira, não. Mas aí veio um substituto agora que já me mostrou um pouco mais de sensibilidade. É. É. Eu percebi já que ele se comoveu um pouco mais com a história. E eu fiz uma petição bem fundamentada, né? Tentando ser sintética, mas expus tudo. A menina chorava em audiência. Chorava loucamente a primeira audiência. Diga. O pai não tem endereço certo. Eu acho que já está, na verdade. Tem um dos dois. É porque são duas ações. Eu não lembro agora. Já tem uma que a defensoria foi nomeada, curadora. Foi. Tem uma que a defensoria daqui a pouco atua um de vocês. Caiu na mão de alguém aqui? Não, né? Vocês vão lembrar. Mandou aplicar a regra de curadoria do ausente porque a gente não tem o endereço dele. É. 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 Agora, não são as duas. Tem uma das duas. Eu acho que é a de retirada do nome, a retirada do pai da certidão. É a ação mais complexa. Se caiu na mão de vocês, por favor, tenham sensibilidade. É um caso tão triste. É sério. A menina sofre tanto. Ainda chegou na audiência. A audiência de mudança de nome. Hã? Hã? Essa foi... Deve ser, porque... Não teve nenhuma nesse caso. E na audiência foi pior. A gente fez uma primeira audiência da ação de mudança de nome. A menina chegou arrumadinha. Vestida. Mas estava arrumadinha. Ô, doutora... Ela virou para a juíza. A senhora deferiu gratuidade e justiça nesse processo. Porque estava ela e a mãe desempregada quando a gente entrou com a ação. As duas. A mãe, que era empregada de uma empresa há anos, perdeu o emprego. E ela não tinha conseguido se colocar no mercado ainda desde a formatura. formada há pouco tempo. Não tinha se colocado. Doutora, a senhora pediu... A senhora deferiu gratuidade e justiça. A senhora tem certeza que precisa? Aí a juíza olhou para a minha cliente, olhou a roupa. Falou... Onde foi que você estudou? Na Anchieta. Faça a constanhata que estou na Anchieta. Onde é que você se formou? Unifax. Faça a constanhata que estou na Unifax. No processo tem que você sair do Brasil três vezes. Não foi na adolescência. Por quê? Porque eu juntei... Eu mandei desarquivar os processos da vara de infância e juventude. porque ela precisou de autorização do juiz para sair do país. Porque o pai não era encontrado em nenhuma das vezes. A mãe teve que contratar advogado para poder conseguir a autorização. Ah, ela saiu do Brasil três vezes. Foi para a Disney, foi para a Argentina, fez intercâmbio. Faça a consta aí. Revogo a decisão de gratuidade. Minha cliente quase infartando e querendo matar a juíza, fuzilando e obeliscando a perna da cliente, botando a mão aqui. Porque, tipo, não vai adiantar. Não é assim que vai resolver. Mas foi horrível. A primeira audiência foi horrível. Enfim, ainda bem que ela saiu, agora veio o juiz substituto, que parece que é mais legal para a gente fazer a instrução com ele. Enfim, mas observe, existe essa questão e é relevante, porque muita gente vem questionando por que a pessoa trans vai conseguir mudar em cartório sem autorização, enquanto todos os outros casos, casos muitas vezes dolorosos, complicados, precisarão de processo judicial. Tem que se submeter a isso. O argumento principal é um argumento mais sociológico do que jurídico, que é o fato de que esse é um grupo extremamente vulnerável de pessoas. Normalmente, pessoas muito sofridas, boa parte delas de classes econômicas mais baixas, vulneráveis mesmo, e que são pessoas que enfrentam muitos desafios, muitos preconceitos. Eu vou citar a vocês só dois casos recentes de polêmicas envolvendo a pessoa trans. Dois casos bem recentes. Um, ontem, um deputado em São Paulo, não sei se vocês viram isso, um deputado do PSL, disse na Câmara dos Deputados que se ele encontrasse uma pessoa trans num banheiro, se uma mãe ou uma irmã dele estivesse num banheiro e uma pessoa trans estivesse usando, uma mulher trans estivesse usando esse banheiro, ele ia invadir o banheiro, arrancar a pessoa a tapas e chamar a polícia. Nesses termos, eu tinha trazido aqui o trecho da notícia para vocês verem, Carta Capital. Nesses termos, isso numa discussão sobre um projeto de lei de outro deputado, nos debates sobre um projeto de lei de outro deputado que propôs esse outro deputado um projeto de lei para impedir mulheres trans de competirem, pessoas trans de competirem nos esportes, no time do gênero ao qual se entendem pertencentes. É questão de homens. Aí vem a segunda questão que eu ia dizer. Primeiro é o uso dos banheiros, segundo é a pessoa trans nos esportes. toda a polêmica em cima daquela moça Tiffany, que é da seleção de vôlei e o Bernardinho fez aquele pronunciamento que foi bem criticado e tal. Como é que se resolve? São dois casos, eu admito, complexos. Eu não digo que são casos simples, não. Não digo, porque observe, a questão do banheiro de fato, para algumas pessoas soa esquisita, incômoda. Eu vou ter, eu sou mulher, eu vou ter num banheiro feminino, um homem usando esse banheiro e se houver uma questão de abuso, e se ele estiver indo lá para poder, gente, evitar 100% esse tipo de situação não tem como. Eu vou dar a vocês um exemplo recente, eu estava dando aula, tem duas semanas, para o pessoal do TRT, para os servidores e alguns juízes do TRT, num após com a Baiana também. e um servidor me conta de um caso que tramitava na vara dele de um funcionário de uma empresa que colocou uma câmera escondida no chão, não sei como foi que ele conseguiu fazer de um banheiro e filmou todas as funcionárias da empresa indo ao banheiro. Não era pessoa trans, não estava autorizada a usar o banheiro, foi lá e fez. Então, 100% de segurança, a gente não tem como ter em situações como essa. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, uma pessoa se declarar trans, se revelar trans, passar a adotar roupa, nome, comportamento do gênero oposto, só para fazer isso, eu acho muito improvável, porque é um grupo de pessoas socialmente discriminadas, excluídas, vítimas de violência. A pessoa trans, ela é excepcionalissimamente. Isso, gente ruim, gente com intenções maldosas, você vai ter em todos os lugares em todos os grupos, mas alguém que vai se declarar trans só para poder entrar no banheiro. Agora, por exemplo, casos, aconteceu em Londres, enfim, na Inglaterra, o caso de uma pessoa trans que foi colocada, uma mulher trans, que foi colocada presa, presidiária, na prisão, na penitenciária, na ala de mulheres, na penitenciária feminina, e abusou de outra presa. Abusou de outra presa. e depois se descobriu que, na verdade, era um homem que já tinha condenação por crime sexual, né, e provavelmente, provavelmente fez tudo isso para poder, enfim, né, então dizer que não é possível acontecer. Agora, você pense o seguinte, faça o seguinte exercício, imagine os colegas que são homens, estão no banheiro masculino e entra uma mulher trans. Vou lhe dar um exemplo de mulher trans que você conhece, mas só para você fixar, entra a Roberta Close. toda bonita, toda bem vestida, com cabelo aqui. Eu dei uma palestra outro dia com Márcia Rocha, que é a primeira advogada trans do Brasil, a primeira a conseguir um AB com nome social, né, ela era mais feminina do que eu, ela tinha a unha mais comprida do que a minha, estava de minissaia, com saltão, e ela nem quis mudar os documentos, ela não mudou o registro porque ela é empresária, além de advogada, ela tem uma empresa de transportes há muitos anos, tem uma filha e disse que não queria, por conta da questão burocrática, alterar tudo da empresa dela, que ia dar um trabalho miserável, que ela não ia fazer, e por conta da filha. Ela disse, ah, Fernanda, eu não resolvi bem na minha cabeça como é que vai ficar a minha filha, se minha filha vai ter, se eu vou continuar sendo pai, se eu vou ser colocada como mãe, isso é uma confusão para ela, eu preferi não fazer, não fiz. Mas ela era mais feminina do que eu. Imagine essa mulher entrando num banheiro de homem, um banheiro masculino de um aeroporto, de um shopping. A gente teve um caso aqui no Shopping Barra, que lojistas quiseram se unir, fizeram um abaixo-assinado para uma lojista trans não poder usar o banheiro feminino do shopping, e o shopping não permitiu. O shopping fez uma nota, isso antes bem da decisão do STF, uns três anos antes, o Shopping Barra fez uma nota dizendo que não aceitava, porque todas as pessoas tinham direito à dignidade, e se aquela pessoa se entendia mulher, ela ia frequentar o banheiro onde ela se sentia bem, onde ela se sentia pertencente e tal. Então, visualize uma mulher toda vestida ou um homem trans, como tem vários, o homem trans é um fenômeno que ficou conhecido depois. Mas se você for ao Instagram, por exemplo, que é uma rede social hoje muito popular, e você colocar a hashtag FTM, faça essa experiência, a hashtag FTM, que significa female to male, você vai ver mais de um milhão, eu não estou exagerando, é mais de um milhão de postagens de homens trans. Homens trans na academia, malhando homens trans, e aí você vê que são, eu estou vendo o nosso aluno pequeno ali ouvindo isso tudo, mas acho que não entende não, nosso aluno ali atrás, acho que não pega as informações não, de vez em quando acontece, de entrar na sala, criança, eu fico sempre prestando atenção no que é que eu estou falando, com mastectomia, as imagens, você vê a cicatriz, mas com pelo no peito, com testosterona, puxa para mim no Tami, que é famosa, eu vou mostrar uma a vocês aqui que eu conheci numa palestra no Rio, sem saber que era homem trans, só fui saber tempos depois, Eric Barbie, Eric com CK no final, Barbie ali embaixo, aí, bota no imagens, é, Eric Barbie esteve comigo sentado, jantando, e você veja, era um congresso de direito homoafetivo, isso é engraçado, porque era um congresso de direito homoafetivo, e estava ele e a mulher, só que a mulher era muito alta, a mulher tinha tipo 1,90m de altura, Fernanda aqui, ficou achando o quê? Que ela era mulher trans, não imaginei nunca que ele era homem trans, e ela não é mulher trans, ela é mulher cis, ainda bem que eu não perguntei, lógico, nessas horas é melhor ficar calada, fiquei quieta, eu não sabia, ele é homem trans, eu não imaginei nunca, porque muito masculino, careca, a testosterona perdeu cabelo, barba grande, careca, tudo, só era mais baixo, mas estatura é uma coisa que varia, não tem nada a ver, né, e a mulher grandona era mulher cis, enfim, imagine Eric Barbie frequentando um banheiro feminino, já imaginou essa figura aí, bota mais foto, é um homem, é um homem, ó, pense aí, você no banheiro feminino, e ele entra, ou ia chamar um segurança achando que era um tarado, é, é, ou ia chamar, eu acho que eu ia gritar o segurança, tem um tarado aqui, porque a gente não está acostumado, de fato a gente não está, né, porque Tami, você ainda vê traços femininos, né, a Tami Gretchen, eu ainda acho que você vê, eu não sei também como foi, mas o Barbie, ele fez já a transição hormonal há muitos anos, né, depois eu fui ler, tá mais masculina, é, observe, e aí como é que fica o uso do banheiro, então quando a gente pensa, é bom a gente visualizar no que é que a gente está falando, né, que a gente está falando de gente, de pessoas, não são só concepções, que cada um tem as suas, e eu sei, e eu tive dificuldade muito para formar minha posição acerca da questão dos banheiros, porque eu ouvi de muitas mulheres, pô Fernanda, mas eu não me sinto segura, eu tenho medo de ser vítima de um abuso, de ser vítima, mas no cômpito geral, isso vai, se isso acontecer, isso vai ser exceção, entende? Isso não é a regra, definitivamente não é, eu acho muito pior expor essas pessoas ao constrangimento, né, de entrarem num banheiro que não tem nada a ver com elas, e expor também quem está no banheiro ao constrangimento disto, porque há um constrangimento evidente, tá, e hoje, por exemplo, lá na Unifax, eu vejo circulando alguns homens trans, mais até do que mulheres trans, meninas que estão fazendo, ou já fizeram transição, e circulam, e usam o banheiro, a gente montou na Unifax um comitê da diversidade, porque eram tantas questões chegando, que a faculdade estava sem saber como equalizar, né, mas firmou-se um posicionamento inicial, a gente não vai fazer, o ideal seria fazer banheiro, mas por exemplo, e a ideia de fazer um banheiro para pessoas trans, a maioria dos trans não quer, acha que é discriminatório, acha que você vai ter que exibir que você é trans, tá, e a decisão do STF tem isso de interessante, ela afirma, passa, volta para aquele conju que eu te pedi, passa ali para baixo para a gente ver a tese que foi firmada, como é seu nome? Bruno, valeu Bruno, aqui ó gente, a tese definida pelo STF depois do julgamento da ADIM, no julgamento de um outro recurso extraordinário dois meses depois, tá, decidiu o STF, transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade, tanto pela via judicial, quanto diretamente pela via administrativa, essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, vedada a inclusão do termo transgênero, nem no registro civil vai poder averbar, claro que quando vai ter uma mudança de homem para mulher ou de mulher para homem, o motivo fica evidente, mas o termo, o STF diz, por questões discriminatórias, não se pode usar, nas certidões do registro não constará nenhuma observação sobre a origem do fato, vedada a expedição de certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado ou por determinação judicial, efetuando-se o procedimento pela via judicial, caberá ao magistrado determinar de ofício a requerimento do interessado a expedição de mandatos específicos para alteração dos demais registros, passa para baixo rapidinho, Bruno, valeu, passa para cima agora de novo, então observe, o STF garantiu a privacidade da pessoa trans, então justamente por isso a ideia de um banheiro escrito em cima, porque o banheiro tem a plaquinha, masculino, feminino, teria transgênero, você vai estar violando a questão do direito à privacidade, a questão do direito à privacidade a gente analisa no artigo, eu, Rodolfo e Mariana, e tem um aspecto interessante, por exemplo, relacionado ao direito civil, que é a questão do casamento, vocês devem lembrar que se pode anular casamento no Brasil por erro sob a pessoa do outro cônjuge, as causas de anulação estão lá no artigo 1550, 1550, são seis hipóteses de anulação de casamento, uma das quais, por vícios do consentimento, erro ou coação, o erro ganhou um artigo específico que é o 1557, 1557, eram quatro hipóteses de anulação por erro, que foram reduzidas depois do estatuto da pessoa com deficiência para três, porque uma das hipóteses era pessoas com transtornos mentais, que você descobre posteriormente uma doença mental grave, isso não pode mais ser causa de anulação por conta do estatuto. Hoje você anula casamento no Brasil por erro sob a pessoa nas seguintes situações, erro sob a identidade do outro cônjuge, sua honra ou boa fama, é o inciso primeiro do artigo 1557. Por exemplo, um estelionatário que se apresenta com uma identidade falsa, namora uma moça e se casa com ela, erro sob a pessoa. Um caso interessante que é a questão dos gêmeos, que eu sempre falava em sala, todo livro de civil traz a hipótese dos gêmeos, um gêmeo que se casa e na verdade ela namorava com o outro. E eu sempre dizia, isso parece exemplo de direito penal, aquela coisa que mais estapafúrdia que só está no livro. Vocês viram a decisão de ontem ou anteontem? Os gêmeos do DNA, gente. Aquela ali, eu digo a você que eu não esperava nunca na minha vida que aquilo fosse nem possível. Na minha ignorância, eu não sabia que o DNA pode ser idêntico a outro. idêntico, um cara começou a namorar a moça, sair com ela, só que os gêmeos, era gêmeo e vitalino e ele e o irmãozinho tinham desde a adolescência o hábito de trocar a mulher e se avisar. Eles, né, um namorava e o outro aparecia dizendo que era o namorado e era na verdade o irmão gêmeo. Para ter mais mulheres segundo a decisão judicial e para encobrir traições. Resultado, a moça teve relação sexual com os dois, sem saber que era com os dois, achando que era com um só, ficou grávida, ingressou com a investigação porque o cara não assumiu, o cara fez o DNA mas disse, é o outro, é meu irmão. Eu não me recuso a fazer mas é meu irmão. Aí o irmão foi chamado, não se recusou, fez também DNAs praticamente idênticos. 99,9% nos dois casos. Qual foi a decisão? Os dois são pais e ambos vão pagar pensão alimentícia. Eu nunca sonhei com a possibilidade de multiparentalidade genética. Amanhã a gente fala de multiparentalidade. Existe a multiparentalidade de um genético com um sócio afetivo ou de dois sócio afetivos. Mas dois genéticos, pluriparentalidade genética eu não achava que fosse possível e já temos um precedente aí. Uma decisão, na verdade. Enfim, observe o seguinte, por que eu falei disso? Do que foi que eu estava falando antes? Encadeei o pensamento. Eu gosto tanto desses termos que aí eu vou puxando e colocando um dentro do outro. Me lembrem? Erro sobre a pessoa. Obrigada. Exatamente. Seria uma hipótese. Se não fosse a paternidade, seria uma hipótese caso eles tivessem casado, trocado, um apresentou-se como o outro, como o noivo e se casou, seria um caso de anulação. E nesse inciso primeiro, muita gente questiona e a pessoa trans? se a pessoa trans fez a transição e não revela a que fez e casa-se como se fosse do gênero oposto. Ela se apresenta como Maria, namora com João como Maria, nunca conta a João que um dia ela foi Mário. João se casa com ela. Pode João anular o casamento com base no inciso primeiro do 1557? O que é que vocês acham? Questão complicada. A maioria entende que sim. Porque, por exemplo, isso afetaria radicalmente o projeto parental. Poderia afetar o projeto parental. Se é, por exemplo, uma mulher trans, ela não tem útero, não tem como ela gestar. E o cara queria ter filho. Mas Cristiano Chaves, por exemplo, há muitos anos já defende que não poderia ser causa de anulação, que deveria ser causa de divórcio. Porque ele entende que isso seria a abertura para uma discussão que é preconceituosa. Porque a pessoa trans tem direito à privacidade. E o STF confirmou esse posicionamento dele, não sobre a anulação, mas confirmou que ela tem direito à privacidade. A decisão do STF diz que a pessoa trans não é obrigada a sair contando que ela é trans. Ela só conta a quem ela quiser. E eu concordo com isso. Ela só conta a quem ela quiser. Mas, se você interpreta o artigo 1557, ele diz, erro é aquilo que já existia antes do casamento, só foi descoberto depois e torna insuportável a vida em comum. Eu entendo que pode tornar insuportável para alguém que não sabia. E, como não existem direitos absolutos no Estado Democrático de Direito, só pesando, eu acho que, eventualmente, depende da situação, pode ser que se autorize uma anulação. As diferenças práticas não são tão relevantes assim, mas há, por exemplo, a diferença do Estado Civil. Se anula, você nunca... você não é divorciado, você volta a ser solteiro ou viúvo que você era antes. A questão patrimonial pode ter repercussão também. Enfim. Pois bem, joga para mim, Bruno, aquele provimento 7.3 do CNJ. A decisão do STF foi de março, tarde de 2017, fevereiro ou março. E... Ainda não. Esse é depois. Pronto. Aumenta um pouquinho a letra, tem como? Contra o mais... Aí, Bruno, o mais. Pronto. Volta no artigo primeiro. Em junho, o CNJ regulou a questão do procedimento cartorário. O IBDFAM endereçou pedido de providências e o CNJ regulou. Mas regulou de uma forma que tem sido extremamente criticada. Eu tinha trazido aqui, é uma pena que o arquivo não abriu, mas eu tinha trazido aqui duas críticas muito contundentes. Uma, de um oficiala de registro que é bem conhecida nessa área, que é membro do IBDFAM, chamada Márcia Fidelis, e o outro de Maria Berenice. Ambas metendo o pau no procedimento, no provimento, dizendo o quê? Que ele veio por uma boa causa, que era necessário regular, mas que ele é um provimento preconceituoso, e desconsiderou mais de dez provimentos estatais que já existiam dos tribunais de justiça de estados, já existiam, em Bahia ainda não, mas já existiam em vários estados, e que ele desconsiderou e adotou regras da cabeça deles, lá no CNJ, e que essas regras são preconceituosas. Eu vou mostrar por quê. Mas vamos lá. Está aqui. Toda pessoa maior de 18 anos poderá requerer ao registro civil de pessoa natural a alteração e averbação do prenome e gênero a fim de adequá-los à sua identidade ou ao critério da autodeterminação autopercebida. Sua identidade autopercebida. Essa alteração poderá abranger a inclusão e exclusão de agnomes indicativos de gênero ou de descendência, como o júnior, o agnome é o júnior, o filho, o segundo, para diferenciar homônimos da mesma família. Claro que se você vai alterar seu nome, fatalmente, isso provavelmente vai gerar exclusão de agnome. A não ser que você queira mudar, por exemplo, o nome da sua avó. Se você é uma mulher trans e quer alterar para o nome da sua avó, aí você vai incluir, por exemplo, vai mudar seu nome próprio e vai incluir um neta. Então ele permitiu a alteração para a exclusão ou inclusão de agnomes. A alteração referida no caput não compreende a alteração dos nomes de família. Primeira regra complexa, criticada. E não pode ensejar a identidade de prenome com outro membro da família. Ah, não pode, o agnome, se não pode ensejar a identidade de prenome, por que aquele agnome lá em cima, que eu sempre interpretei dessa forma? Porque o agnome é só para diferenciar homônimos da mesma família. enfim, mas tem coisas aí que não fazem sentido não. Essa questão do sobrenome é uma delas. Por que só pode alterar prenome e não pode alterar sobrenome? Ah, porque o sobrenome indica a sua origem familiar, tá? Mas se você quer aproveitar e tirar um sobrenome com o qual você não se identifica, né? O que ela diz, por exemplo, Maria Berenice, é, no caso da adoção, não muda, não pode mudar tudo? Prenome e sobrenome? Tudo bem que no caso da adoção, você vai estar mudando a família, mas existem outros casos que você pode alterar o prenome. Você pode incluir o sobrenome, você pode incluir hoje o sobrenome do padrasto, por exemplo, aquela lei que foi chamada Lei Clodovil, né? Porque foi proposta pelo Clodovil. Ele permite que você inclua, sem virar filho, sobrenome de madrasto ou padrasto a partir dos 18 anos e desde que eles concordem. Se eles concordarem, é processo judicial, você tem que entrar, mas você pode incluir. Eu tinha, por exemplo, aqui uma aluna que defendeu, muito antes do STF, reconhecer a multiparentalidade, ela defendeu, acho que em 2007 ou 2008, quando eu dava aula na Baiana, na Baiana não, nessa época foi na Unijorge, era professora da Unijorge, ela defendeu num TCC dela a possibilidade de que ela recebesse o sobrenome do padrasto, porque ela tinha sido criada por ele, se identificava como filha e não tinha uma solução para a questão. Ela queria ser filha, mas já que não havia solução, pelo menos que ela acrescentasse o sobrenome. Ela acabou até publicando a dissertação dela, eu posso até falar o nome porque é um caso que ela publicou, ficou conhecido, ela era enteada do Sérgio Barradas Carneiro, chama Aline Barradas, e ela queria acrescentar o sobrenome e não tinha o sobrenome até então. E aí depois veio a lei Clodovil e tornou isso norma, a partir de 2009. Você pode acrescentar mesmo sem ser para virar filho. Depois da decisão da multiparentalidade, eu nem sei se ela já fez o acréscimo dele como pai, porque hoje ela poderia, inclusive como a gente vai ver amanhã em cartório. A alteração referida no CAPT poderá ser desconstituída na via administrativa mediante autorização do juiz corredor permanente ou na via judicial. Então observe, isso aqui, há uma grande preocupação do provimento e isso é normal com evitar as fraudes, as alterações para finalidades fraudulentas, para lesar terceiros, etc. Então ele já avisou aqui que a alteração pode ser desconstituída, tanto em via administrativa quanto por via judicial. passa aí, Bruno, para mim, por favor. Espera, é rapidinho. No artigo 4º, mais uma vez, o critério da autodeterminação será realizado com base na autonomia da pessoa requerente à vontade de proceder à adequação da identidade mediante a verbação do prenome, do gênero ou de ambos. Você pode mudar só um ou pode mudar ambos. O natural é que mude ambos. porque se você está em um registro civil de Maria passar a se chamar Mário, de Joana passar a se chamar João, não faz sentido nenhum que o seu gênero não corresponda. Eu, particularmente, entendo que a mudança deveria ser obrigatória. Porque eu acho que existe a regra de que o registro civil deve espelhar a verdade real. Não tem esse princípio que rege as situações registrais. Como é que você vai ter nome que é tradicionalmente associado a um gênero e o gênero na certidão de outro? Eu acho que isso gera uma certa confusão. Entendo que se a pessoa quer mudar, deveria haver uma mudança coerente com os dois. Mas está aí. Pode não mudar os dois se não quiser. O atendimento do pedido apresentado independe de prévia autorização judicial ou da comprovação de realização de cirurgia de redesignação sexual ou de tratamento hormonal ou patologizante, assim como da apresentação de laudo médico ou psicológico. Então está claro. Não precisa de nenhum documento de médico, de psicólogo, nem de sentença. Você consegue diretamente no registro civil. Aí tem questões burocráticas. Passa para baixo, Bruno. Pronto. No parágrafo sexto, você tem a quantidade de documentos que se exigem. E aí reside a maior crítica feita ao provimento. Márcia Fidelis diz que não existe nenhum caso de alteração de nome ou sobrenome no direito brasileiro que exija tanta burocracia. Que em nenhum caso se exige tantos documentos, tantas certidões. Você vê aí, além dos documentos básicos, você vai ter certidão de distribuidor cível do local de residência dos últimos cinco anos, certidão criminal, de execução criminal, de tabelionato de protesto, justiça eleitoral, justiça do trabalho e certidão militar se for o caso. Além, é. 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 É um cuidado, mas quem milita entende. Não, eu acho que você pode admitir. É. O intuito basicamente é esse, né? Mas a militância LGBTI e as pessoas da área jurídica que trabalham com isso entendem que há exigências excessivas. Que você não precisaria disso tudo. Que, por exemplo, a publicação, né? Informando da mudança, etc., supriria. Mas, por exemplo, a publicação de editais não é possível. Por conta da questão da privacidade. Em outros casos, você manda publicar editais, né? Para informar e evitar lesão a direito de terceiros. Aqui você não pode fazê-lo. Eu entendo os dois lados. Acho que esse é um dos pontos mais complicados. de fato, há uma exigência maior do que para qualquer outra mudança. Hum. Isso tudo é para mudança em registro. Hum. Ah, sim. Não. Não tem. Não tem. Por nada. Por exemplo, aquela mudança, maioridade civil, dos 18 aos 19, você pode mudar. Eu tive uma aluna, por exemplo, que mudou de Osmilce. O nome dela era Osmilce. Ela não gostava, o apelido era Mi. E aí ela mudou para Milena, quando fez 18 anos. Mudou com simplicidade. Não se exige nada disso. Entende? É por isso que se pontua que tenham viés. Mas, por exemplo, é isso. Mas, por exemplo, você muda dos 18 aos 19, você pode mudar, você se chama Maria e você não gosta, quer se chamar Adriana. Vão. Numeração de documentos, sim. Não se altera. Tá? Numeração, não. Vai se alterar o nome. E isso aí. Pois é. A Márcia Fidelis entende discriminatório, a Berenice também, e outros. Ô, você quer trazer um para mim? Suca eu não quero não, mas se você quiser trazer um café, eu aceito. Pois é. Observe. Além disso, é faculdade, se a pessoa quiser juntar laudo médico, parecer psicológico, etc. Por exemplo, se a pessoa trans já fez tudo isso, eu juntaria. Por quê? Para deixar configurado claramente que não há intenção fraudulenta. Exatamente. Se eu já tivesse feito. Agora, claro, para quem não fez, ainda não vai fazer. porque todas essas coisas dão trabalho. As certidões, é, não são tão trabalhosas. Mas você não sabe a gritaria que foi isso quando o provimento saiu. Gritaria. Toda. Ah, para o requerente é a adoção. Certo. É verdade. Obrigada. Mas a adoção, por exemplo, de pessoa maior, não, né? Eu vou ver se eu trago amanhã a fala para vocês verem. Ela aponta quais são os documentos que, quais as várias situações que não exigem, né? E que supostamente, por similitude da ideia de proteção a direitos de terceiro, deveriam exigir e não exigem. Mas, enfim. Mas eu acho que, assim, eu penso, né? E quando eu falo isso, eu tenho que ter muito cuidado, né? Porque a militância, ela cai de fato muito em cima. Mas eu penso que já foi uma grande conquista. Eu acho que o Brasil, inclusive, andou a... Simplesmente no cartório. Não conheço outro lugar que permita simplesmente em cartório. Assim como, por exemplo, a nossa União Estável, que é um tema que eu vou falar um pouco amanhã também, porque eu trago... Vocês tiveram aula sobre União Estável? Não, né? Tem um provimento que permite o registro, né? No livro E dos cartórios. E quando eu vou falar aqui de outras questões registrais, eu selecionei algumas coisas para mostrar. A União Estável no Brasil tem um tratamento legal hoje mais avançado do que em qualquer outro lugar do mundo. Não tem nenhum país que trate a União Estável como aqui. Portugal não reconhece, por exemplo, União Estável para quase efeito nenhum. Não é herdeiro necessário, não tem, enfim, várias questões. Várias questões que no direito comparado mostram que a gente está anos luz à frente. Então, a gente já conquistou muita coisa, né? Aí você também quer abolir toda e qualquer exigência. Eu já acho tanto que o tema da mudança sem autorização judicial já foi polêmico. Os ministros divergiram sobre isso. O resto foi unânime, mas a desnecessidade lá do médico e de cirurgia foi unânime. Mas para a questão da desnecessidade de processo, houve controvérsia. Então, há uma dúvida que é... Eu não acho que é uma dúvida que nasce de preconceito. Eu acho que ela nasce de um cuidado. Agora, que na prática ela pode gerar um cuidado maior nesses casos, né? Eu acho que é interessante para a gente refletir. Observe, ele diz aqui no artigo 5º que a alteração tem natureza sigilosa, certo? Razão pela qual a informação a seu respeito não pode constar de certidões de assento salvo por solicitação da pessoa requerente. Então, se você quer que alguma certidão sua conste que você mudou, ou conste que você é transgênero, isso deve constar, mas você tem que requerer ou por ordem judicial. Fora isso, ninguém pode lavrar uma certidão, emitir uma certidão, enfim, que contenha essa informação. Isso não pode constar. Tanto que não pode constar nem no próprio registro a questão da pessoa transgênera, né? Vamos lá. Artigo 6º. Suspeitando de fraude, falsidade, vício de vontade ou simulação quanto ao desejo real da pessoa requerente, o registrador fundamentará a recusa e encaminhará o pedido ao juiz corregedor permanente. Então, lógico, percebendo, ele deve suscitar dúvida, né, imediatamente. Todos os documentos deverão permanecer arquivados indefinidamente de forma física ou eletrônica, tanto no registro em que foi lavrado quanto naquele em que foi lavrado a alteração se diverso do assentamento original. artigo 8º, finalizado o procedimento. Passa para baixo, Bruno, por favor. Oi. Seria impedimento. Seria. Porque senão elas não teriam motivo para serem exigidas, né? Então, o que deve acontecer é que o oficial deve apresentar ao juiz para que se decida em cima daquilo se se prossegue ou não. Na verdade, ela não impede de per se o juiz ela não impede de per se mas ela é exigida por algum motivo. Se houver a certidão positiva tem que levar para o juiz para ele decidir. Não. A razão pode ser impeditiva porque pode estar sendo sim. Sim. identidade e gênero. Não, eu não acho que é isso. Eu me coloquei mal. Eu não acho que é impeditivo de per se. Mas se vier com certidão positiva vai ter que levantar essa questão para ser decidido se ela é relevante ou não dentro do procedimento. O oficial não pode simplesmente receber e tocar o barco. Eu acho complicado. É que é tudo muito novo, tá, gente? Eu não tenho conhecimento de nenhum caso ainda, por exemplo, em que tenha havido esse problema. O que eu conheço é o brado da militância de que essas exigências são discriminatórias. Não conheço nenhuma pessoa trans ou dos movimentos LGBTI, inclusive na área jurídica, pessoal todo da comissão do AB, todo mundo acha que são exigências indevidas. Eu fiz o questionamento. Em reunião nossa, eu fiz. Eu falei, gente, mas tem que ter cuidado mesmo porque você vai desaparecer uma pessoa que, tudo bem, vai ter os documentos lá, mas os documentos portáveis, etc., você não consta a informação de que ela foi outra pessoa, para uma pessoa que vai começar a se relacionar e tudo mais. Então, é uma coisa que precisa ser vista com cautela. O direito deve ser resguardado, sim. Eu acho que a decisão do STF é boa. Eu acho que ela é uma decisão importantíssima, mas acho que a coisa toda vem envolta em cautelas que eu acho que são prudência. Não me parece de per se preconceito. Não me parece. Eu não acho de per se que sejam. Agora, eu fico um pouco incomodada quando eu penso nessa questão de que em algumas situações que poderiam se exigir, também não se exigem. Como essa mudança a partir dos 18. Você não precisa apresentar isso tudo para mudar e você simplesmente muda radicalmente seu nome. Pode mudar radicalmente. A partir dos 18? Dos 18 aos 19 é judicial? Eu acho que não. Eu acho que dos 18... Eu nunca fiz, mas eu acho que dos 18 aos 19 é em cartório. É. É o único... Eu acho que é livre. Eu tenho quase certeza, mas não tenho certeza, não. É. Porque é um prazo decadencial. É. Eu acho que não precisa, mas eu nunca fiz. Liceno Franca, eu nunca fiz. Provavelmente, 7 e 3 do CNJ. Ele é de 18. Ele é de 18. de junho do ano passado. A decisão, acho que é de março ou de fevereiro do STF e ele é de junho. Isso. Ele traz um modelo aqui até, olha um anexo interessante em que ele traz um modelo de endereçamento, de pedido, de mudança de nome, de gênero, etc. Passa para cima, Bruno, rapidinho, que tinha uma coisa que eu queria mostrar para eles aqui. Deixa eu ver se está aqui. Não, mais para baixo. Para os últimos artigos. 9 e 10. 7 e 3. Recentemente, eu acompanhei uma briga grande, inclusive, por conta dessa questão dos emolumentos. As pessoas transpleiteando o direito de mudar sem o pagamento de emolumentos e custas cartorárias. Alegando o quê? Que fazem parte de grupos vulneráveis e que não têm, em regra, condição de arcar com essas despesas. Então, que elas estão passando por problemas relativos a isso. E eu acompanho uma discussão, inclusive, com essa Márcia Fidelis, que é tabelian e é oficiala, na verdade, e é bastante engajada nessa seara. E ela disse, olha, o provimento diz que, enquanto não forem editadas normas específicas, aplica-se as tabelas normais, etc. E não há essas normas. Então, no presente momento, os tabelionatos e os registros têm que cobrar. Eles têm que cobrar por indicação lá. mas as pessoas trans não querem essa cobrança, porque alegam, a gente não tem, a maioria de nós não tem condição de pagar, a gente não tem emprego formal em geral. Boa parte está na prostituição ou empregos informais, passando situações de vulnerabilidade grave, etc. E eu digo a vocês, isso procede, porque recentemente eu tive uma experiência interessante com essas pessoas intersexuais. Pessoas intersexuais, vocês têm noção do que são? Eu lancei um livro agora sobre essa. Eu e Maria Berenice lançamos o primeiro livro do Brasil ano passado. LGBTQI, o I é dos intersexuais. É. O que são intersexuais? São pessoas que nascem com uma indefinição biológica, genética, sobre ser homem ou mulher. Aí não é uma questão psicológica, não é uma questão de identidade de gênero, abre início. Ela pode até se tornar, porque, por exemplo, no nosso livro, cujo prefácio é de doutor até Drauzio Varela, nós temos uma, um intersexual, transexual escrevendo, que chama-se Amiel, que hoje é um nome conhecido na militância LGBTQI. Amiel nasceu mulher, aliás, desculpa, Amiel nasceu intersexo. Amiel fez o cariótipo depois de um certo tempo, pequeno, e deu que o cariótipo dele era XY. Só que ele tinha micropênis, tá? Ele tinha um pênis de um centímetro quando nasceu. Micropênis. O que é que a medicina faz tradicionalmente, fez a vida toda? Não tem como a gente construir um pênis funcional aqui. Essa pessoa vai ter questões e tal, então vamos fazer a conversão, a conversão não, a definição do sexo e do gênero para o feminino. E foi o que fizeram. Ela tinha testículos, ele tinha testículos embutidos, eles foram retirados, tá? De dentro do abdômen. A maioria das pessoas que tem a intersexualidade, muitas vezes, tem o testículo dentro da barriga, tá? Meu pai, meu pai é um dos especialistas, né? Do Brasil, já atendeu mais de 200 casos. Às vezes, ele sente só a palpano. A criança chega com queixa de dor abdominal, quando a palpa já sente que os testículos são para cima, né? embutidos no abdômen. E aí, o que é que a medicina tradicionalmente sempre fez? E hoje ainda faz com base em norma de Conselho Federal de Medicina. É a única resolução que existe no Brasil, 1974, do Conselho Federal de Medicina. E ela disse que a intersexualidade é um caso de urgência médica e que a criança intersexo deve ser prioritariamente tratada logo para poder se definir o gênero, até porque a lei de registros públicos exige o quê? O registro com 15 dias até de nascido ou no máximo 3 meses, se estiver distante e tal. Tem que registrar logo, para tudo, para vacinação, para matrícula na escola, né? E aí, acessa a saúde, e aí o que é que se faz tradicionalmente? Se opera e se define. O que é que começou a acontecer? Pessoas intersexuais, cirurgiadas na infância, começaram a se manifestar indignadas, mas não é aborrecidas, não. É indignadas. Se eu disser a vocês, as discussões, vocês caem, né? Pessoas, tipo, me mutilaram. Era melhor eu ter me matado. Eu fui mutilada, e eu não reconheço esse corpo. O Amiel tem um... Agora filmaram um curta-metragem divulgado naquele canal Futura, a história dele. É muito triste de ouvir. De fato, é. Ele dizendo, eu só descobri, na adolescência, que, na verdade, eu nasci... eu nasci homem. Porque, desde pequena, me criaram como Ana Maria. Só que eu nunca me senti Ana Maria. Eu sempre me senti um peixe fora d'água. Eu sentia uma coisa muito estranha. Eu sentia que aquele corpo não era meu. Que eu não era. Então, ele começou a achar que ele era trans. Até que ele, futucando uns papéis em casa, encontrou uma documentação do Hospital de São Paulo, onde ele tinha sido atendido. E ele constatou que ele tinha sido operado, cirurgiado, e ele não sabia de nada disso. Criança não sabia. E isso acontece. Sabe qual é a estatística para a intersexualidade? A mais conservadora é de que uma a cada duas mil crianças. A mais conservadora. É muito. É mais do que o número de ruivos. Mais do que o número na população mundial. Por isso que a gente lançou um livro. Porque quase ninguém não precisa de processo, não. Está vendo? Passado o período, qualquer hipótese, eu sei, dos 18 aos 19. dos 18 aos 19, não precisa de processo. Isso. Dos 18 aos 19, ou se você for emancipado um ano depois da emancipação. Isso. Basta chegar e dizer, vim mudar meu nome, quero mudar, porque não me identifico. Isso. O prazo de um ano. O prazo decadencial de um ano. Eu mudei, por exemplo, o meu sobrenome. Eu, minha irmã e meu irmão. Mas, na verdade, foi processo judicial, porque éramos crianças. E os nossos pais tiraram, eu tinha um sobrenome que era Souza. Meu nome era Fernanda Carvalho Barreto de Souza. Só que o Souza é da mesma família do Barreto e o Souza é uma parte da família do pai do meu pai que a gente não tinha relacionamento nenhum. E o Leão era de uma família que é a família da minha avó, da minha avó paterna, que é a família com a que a gente tem mais contato e não tinha um nome. Aí meu pai ingressou com a ação quando a gente era pequeno, trocou o sobrenome dos três. Introduziu, saiu Barreto de Souza e virou Leão Barreto. É, para os três. Mas éramos crianças. A gente poderia ter pleiteado essa mudança sem processo dos 18 aos 19 cada um. Tá? Em idades diferentes, mas após a maioridade de cada um. Mas voltando à intersexualidade. A gente lançou um livro... Oi. Essa da liberdade é... Ah, não lembrava disso não. É, em geral, a mudança de nome não pode prejudicar, né? Tô ceguinha. Menina, como é que tu consegue enxergar esse tamanho dessa letra? Vem, pegar o microfone. Pronto, é bom que eu descansar a voz. Um segundinho. A gente poderia acrescentar o Leão sem tirar o Souza. Sem tirar o Souza. Agora, eu não sei, viu? Sabe por quê? Porque Souza e Barreto eram da minha família paterna. Porque essa questão de prejudicar a origem da família é fazer com que você não se identifique, por exemplo, não possa ser identificada com seu pai ou com sua mãe. Mas quando você tem dois nomes de uma mesma família, você não prejudica a origem quando você tira um. Eu acho que talvez pudesse por isso, entendeu? O problema é você tirar os dois e ficar sem nenhum. Por exemplo, quando você faz o acréscimo na multiparentalidade, se é para acrescentar um pai sócio-afetivo, por exemplo, você pode fazê-lo até sem a concordância do biológico. Biológico não precisa aquecer, não. Agora, você não pode tirar o sobrenome dele. Porque aí você perde a identificação com a origem familiar. E se ele vai ser mantido como pai, porque não há aqui uma exclusão de paternidade, há um acréscimo de paternidade, a multiparentalidade, você vai passar a ter dois, você tem que ter sua origem familiar identificada com a dele. Mas se você tem um pai que você tem dois nomes dele, entendo que você pode tirar um. Certo? Isso acontece muito, né? Você vê aquelas pessoas perguntando para a gente, ah, mas eu tenho um nome italiano, um nome de não sei onde da minha família que eu queria botar. Às vezes consegue, às vezes não consegue, às vezes o oficial recusa. Varia muito. Mas pelo texto da lei, eu entendo que não haveria, como no meu caso, prejuízo. Porque os dois nomes eram do meu pai. Duas famílias diferentes do meu pai, mas ainda assim, não preciso ter origem com todas as famílias do meu pai. Foi ele que quis botar os dois nomes. Poderia ter colocado um nome só da família da mãe e um nome só da família do pai. No meu caso, Carvalho é da família da minha mãe. Os outros dois eram do meu pai. E continuam sendo. Só que eu tirei um da família do meu pai, do pai do meu pai, e acrescentei outro da família da mãe do meu pai. Os dois continuaram sendo paternos, inclusive. Certo? E eu não mudei o nome quando eu casei, diga-se de passagem. Porque meu nome já era grande, eu não queria tirar nenhum. Eu ia ter que botar mais um. Meu marido fala até hoje, mas tudo bem. Eu vou fazer 10 anos de casada final do ano. Eu digo a ele que se tiver tudo bem, eu vou dar de presente a ele a mudança, mas eu acho que na hora agora eu vou dar para trás de novo. Preguiça de mudar documento, tudo, está doido. Enfim, voltando para a intersexualidade para a gente concluir por hoje, eu vou trazer o livro para mostrar a vocês amanhã. Então, ele é bem interessante. A questão intersexual, ela é fascinante, porque eu não conheço nenhuma questão que tenha sido tão invisibilizada. A maioria das pessoas nunca nem ouviu falar. E são muitas pessoas. E hoje são muitas pessoas dizendo eu não queria ter sido operada. Então, por exemplo, o Estatuto da Diversidade Sexual que a gente apresentou na OAB, o projeto de lei, ele prevê que a pessoa intersexual não seja operada sem poder manifestar a sua identidade de gênero. Então, ela precisa começar isso. Agora, os médicos não entendem muito bem. São poucos. Alguns já entendem, já há uma parceria com alguns médicos, mas ainda minoria. A maioria não entende. Porque é exatamente, vem por uma pressão familiar, a família se sente pressionada. A gente tem aqui uma cartilha hoje no Hospital das Clínicas da Bahia, elaborada por Maria Isabel Lima, que foi juíza, hoje é professora da Universidade Católica e tal, ajudou até a montar o judiciário lá no Timor Leste. Isabel montou com Ana Karina Kangussu e mais duas psicólogas que são ativistas nessa área, uma cartilha para orientar os pais quando nasce uma criança intersexual aqui. Para você ver como é comum. Como os pais devem proceder, como é que eles devem lidar com a equipe médica, o que é que eles devem, como devem se comportar. A questão é a seguinte, tem casos na intersexualidade que exigem intervenção médica emergencial. Porque eles estão relacionados a síndromes que causam doenças, como, por exemplo, hiperplasia da supradenal, que gera perda de sal. Tem alguns. Mas, geralmente, também não exigem cirurgia. Vão exigir hormônio, vão exigir certos medicamentos, mas a cirurgia é o que a gente diz, ela é normalizadora. Ela é feita para a genitália da criança ter um aspecto de normal. Só que esse normal é normal para quem? Observe vários casos de crianças que são XY e se transformam em XX. Porque dizem, que há um jargão na área médica que diz, é mais fácil abrir um buraco do que construir um poste. Para dizer, transforma em mulher a maioria. Porque é mais fácil, porque construir um pênis a gente não vai conseguir. E acontece que essas pessoas começaram coisas da pós-modernidade. Os grupos, as minorias, os grupos vulneráveis, começaram a falar e começaram a dizer. Então, tem um ativista, por exemplo, na Argentina, chamado Mauro Cabral, que ele vem militando há anos. E ele diz, não pode, eu não me identifico, meu corpo tem cicatrizes, que são cicatrizes na alma, profundas, porque eu não queria isso. Eu nunca me senti mulher e me impuseram uma feminilidade na infância que não era minha e tudo mais. Pessoal, a gente se encontra amanhã, então, se Deus quiser, eu vou estar bem. Eu já até me senti melhor, é que eu gosto tanto de dar aula, que eu vou me sentindo mais animada. Amanhã, se Deus quiser, estamos aqui às três de novo. Tá certo? A gente continua aí. E aí A gente continua aí. A gente continua aí. A gente continua aí.